Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Dobra Mental. Hoje nós vamos conhecer a história de seis experimentos inacreditáveis realizados na história da humanidade. Tá curioso? Quer saber mais? Então vem comigo que eu te conto já. A ciência tem sido fundamental para a evolução humana e a partir de estudos científicos foi possível desvendar muitos mistérios sobre o universo e a vida na Terra. Mas nem sempre ela é usada para bons avos. Número 1. Cão Bicefálico Esse experimento aconteceu na década de 50, realizado pelo cientista soviético Vladimir Demikov. O cientista foi pioneiro no transplante de órgãos, realizando experimentos em animais, mas o que mais chamou a atenção durante a sua carreira foram as inúmeras tentativas de transplante bicefálico, que consistia em implantar a cabeça de um animal no corpo de outro animal, criando, então, um ser de duas cabeças. Ao todo, durante 15 anos, Vladimir realizou cerca de 20 procedimentos cirúrgicos criando cães de duas cabeças. Em todos os casos, a longevidade dos animais era mínima e a cobaia que suportou mais tempo após o procedimento foi um cão adulto da raça pastor alemão, que sobreviveu por seis semanas, mas devido às complicações pós-cirúrgicas, acabou tendo o mesmo destino que outros animais e não resistiu. Apesar da bizarrice dos experimentos e tendo sido bastante criticado por ato cruel contra a vida animal, anos mais tarde, Vladimir teve seu trabalho reconhecido como um grande feito, principalmente para o transplante de órgãos, que até hoje usam algumas técnicas que ele usava durante os testes. Número 2. Transplante de cabeça. Assim como o primeiro experimento, o Dr. Robert Witter também quis mostrar ao mundo do que era capaz do que diz respeito a avanços científicos e da medicina. Talvez impulsionado ou incomodado pelos feitos do Dr. Vladimir, ele tenha resolvido realizar experimentos cirúrgicos de transplantes de cabeça, assim como o seu colega. O governo americano financiou o Dr. Robert e sua equipe em uma série de cirurgias experimentais, que resultou no primeiro transplante de cabeça feito em um macaco, realizado em 14 de março de 1970, quando Robert removeu a cabeça do macaco e transplantou no corpo de outro macaco. Como era de se esperar, o pobre animal não resistiu mais que um dia e meio devido às complicações pós-cirúrgicas. Mas, curiosamente, depois da cirurgia, o macaco apresentou uma breve interação nada ligável com a equipe. Quando o macaco acordou no novo corpo, ele começou a seguir o cirurgião com os olhos e demonstrava raiva, como se realmente estivesse entendendo ao que tinha sido submetido. Número 3. Centrífuga humana Uma pergunta em especial rondou a mente de cientistas japoneses durante a guerra. O que poderia acontecer aos pilotos caso os aviões dessem uma pane no ar? Para descobrir esses efeitos, eles tiveram a ideia de colocar prisioneiros em grandes centrífugas onde as vítimas ficavam rodando até o corpo não aguentar mais. Já para avaliar os efeitos da altitude, cobaias humanas eram submetidas as câmaras de altíssima pressão até os seus olhos saírem da órbita, levando aquelas pessoas a um fim terrível. Número 4. Poções secretas O serviço secreto soviético tinha um laboratório clandestino dedicado às pesquisas de um veneno perfeito, que fosse mortal, não tivesse gosto nem cheiro e nem pudesse ser descoberto em uma autópsia. Os pesquisadores realizavam testes em prisioneiros inimigos que eram submetidos a um falso tratamento medicamentoso. As vítimas eram induzidas a tomar a substância, acreditando se tratar de remédios para tratamentos de ferimentos ou infecções, mas, na verdade, estavam ingerindo altas doses de veneno experimental sem que soubessem. A substância ficou conhecida como C2 e testemunhas contaram que as vítimas chegavam a diminuir de estatura após tomarem a substância. Elas enfraqueciam rapidamente, ficavam calmas e silenciosas e, depois de 15 minutos, vinham a óbito. Todas as poções foram testadas em pessoas com diferentes condições físicas e idades para que pudessem checar os efeitos conforme as condições de cada vítima. Número 5 Projeto 4.1 O Projeto 4.1 foi o estudo médico realizado pelos Estados Unidos em nativos das ilhas Marshall na década de 50. Os moradores da ilha foram expostos a uma grande contaminação radioativa sem que soubessem durante um teste nuclear em março de 1954. Após a primeira década dos testes, os efeitos da contaminação foram surgindo entre as mulheres que foram expostas à radiação. Gestantes daquele período deslutiveram bebês natimortos, mas como os casos logo diminuíram, os pesquisadores que acompanhavam a evolução do experimento passaram a questionar a ligação entre os casos e a contaminação. Já nas décadas seguintes, os efeitos se tornaram mais evidentes. As crianças expostas à radiação começaram a sofrer de forma desproporcional com câncer de tiroide e quase um terço dos habitantes da ilha desenvolveram algum tipo de tumor. Número 6 Experimentos Mengele Josef Mengele, também conhecido como Anjo da Morte, foi um oficial alemão da SS e médico no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Josef praticou inúmeros experimentos durante a guerra atestando os limites humanos, tudo com o único propósito de exilar a raça humana que não estivesse nos padrões aos seus ideais e também na tentativa de criar uma raça pura em seus conceitos. Desde a exposição de prisioneiros a temperaturas altíssimas em caldeiras ferventes ou ao frio extremo, até a introdução de cimento líquido no útero de prisioneiras para avaliar os efeitos da esterilização em massa. Todo tipo de loucura que alguém pode imaginar. Dentre os testes, um experimento bastante sádico na lista de horrores de Mengele foi a chamada Higiene Racial, que consistiu na injeção de pigmento na íris de dezenas de crianças na tentativa de reproduzir olhos azuis, que, é claro, resultou em graves infecções e muitos casos de cegueiro. Além desses experimentos, o Anjo da Morte também realizou experiências importadoras de deficiências físicas, pessoas com anismo e em suas cobaias preferidas, os Irmãos Gêmeos, que, para Mengele, era uma verdadeira fonte de possibilidades para os seus atos insanos e desumanos, tudo de forma proposital. Vale ressaltar que, na maioria dos casos, principalmente os que aconteceram durante o período das guerras mundiais, os responsáveis pela execução dos experimentos nem sequer chegaram a ir a julgamento. Terminaram suas vidas sem qualquer punição, vivendo livremente, levando a vida como se nunca tivessem perpetuado o sofrimento humano. Mas e vocês? Já conheciam esses experimentos? Deixem nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades e deixar aquele like. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!